Eu sou a Silvana Frois, com uma palavra do céu pra você, com Jesus sempre. Sejam bem-vindos ao canal. O bullying é um grande problema atualmente, que precisa ser combatido. A Bíblia nos ensina que não devemos ignorar o bullying. O bullying acontece quando uma pessoa ou um grupo de pessoas intimidam outra fisicamente ou verbalmente. Quem pratica o bullying usa a violência e o medo pra ganhar poder sobre outras pessoas. Isso é errado. Vítimas frequentes de bullying ficam com baixa autoestima e sentem muito medo e desconfiança. Muitas vítimas de bullying cometem suicídio por causa do seu sofrimento. O bullying não é uma brincadeira e não deve ser ignorado. Fingir que nada está acontecendo também não é o caminho certo. Fingir que o problema não existe não vai ajudar. Muitos bullings acontecem porque ninguém reconhece que é errado. A vítima de bullying precisa saber que o que está acontecendo é errado. A culpa não é da vítima. Ninguém tem o direito de intimidar, agredir, nem destruir a vida de outra pessoa. A vítima tem todo o direito de se sentir triste e zangada. A vítima merece compreensão e apoio. Não importa o que as outras pessoas dizem. Você é amado. Você é amada. Jesus ama você incondicionalmente. E isso significa que nada pode fazer Jesus te amar menos. Jesus te ama tanto que morreu na cruz por você. Não há amor maior que esse. Como diz em João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus é seu amigo. Jesus é seu amigo. Você é muito especial. Toda pessoa que diz que você não vale nada está mentindo. Deus nunca mente. E ele diz que você reflete a beleza e a glória de Deus. Deus sabe tudo sobre você e te ama. Deus está com você e nunca vai te abandonar. Amar os inimigos significa entender que quem comete o bullying é uma pessoa como você. Essa pessoa também é amada por Deus. Deus não aprova o que essa pessoa faz, mas ele ama essa pessoa. Essa pessoa também precisa de Jesus. Muitas dessas pessoas foram vítimas de bullying também. O bullying é um ciclo vicioso que só é quebrado quando alguém decide não pagar com a mesma moeda. Como dizem romanos, capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ensinem seus filhos que o bullying é errado. Onde você tem influência, trabalhe para que o bullying não tenha força. Me explique que é errado. Em Mateus, capítulo 18, versículo 15, diz assim. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Faça a sua parte. Não ignore. Deus te proteja. O Espírito Santo te console. E Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.